Música Mas a minha bíblia diz irmãos Que o crente santo é separado A partir do momento que eu venho aqui E minha joelha aqui Tudo que era velho ficou para trás E é isso que agora Jesus faz tudo novo na tua história Tudo novo na tua história Tudo novo na tua história Se tu adulterava, não adultera mais Se tu era enganador, tu não é mais Porque tu é nova criatura Tem crente que há tempo não usa os dons espirituais Da qual o Senhor te deu Eu estou pregando para crente dentro dessa casa aqui irmãos A qual o Espírito Santo de Deus precisa dar um sacode Na tua história E te dizer assim, te levanta Porque eu quero te usar Te levanta Porque tua boca é profética Te levanta Porque eu te separei para a obra Te levanta Porque eu quero fazer um milagre Te levanta Eu sou o dono da obra Eu sou o dono da obra